limite de x tendendo a 2 de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 6 sobre x menos 2 gente, pra economizar tempo eu já vou dizer pra você que você substitui aqui e dá 0 sobre 0 tá indeterminado quem causa o problema pra mim? x e o oposto do 2 então eu tenho que arrumar um jeito de aparecer x menos 2 embaixo, x menos 2 em cima ok? qual o jeito que eu vou utilizar pra fazer aparecer o cara de cima? eu vou pegar esse x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 6 e vou dividir por x menos 2 por que professor você vai dividir por x menos 2? porque se eu dividir isso por isso vai dar um resultado aqui e aí ao invés do que eu usar o que tá em preto eu uso o azul pelo que tá em laranja e aparece que eu preciso que apareça que é isso que você tem que estar na tua cabeça você tem que saber onde você quer chegar eu quero chegar aonde? eu quero chegar no lugar onde apareça quem causa o problema pra mim e aí eu posso cortar esse cara entendeu? então vamos lá vamos fazer o Brio Ruffini linhas na vertical duas linhas na horizontal que número vem aqui? o número do limite 2 que número vem aqui? o coeficiente do meu limite que número coeficiente é o número que acompanha o x? que número que acompanha o x ao cubo? 1 que número que acompanha o x ao quadrado? aqui pra você ver x ao quadrado menos 2 que número que acompanha o x à primeira? 3 e esse número aqui? menos 6 observa eu tô fazendo na ordem do maior pro menor tem que ser nessa ordem sempre e tem mais um detalhe que eu vou falar no próximo pra não te falar no próximo pra não te confundir uma coisa por vez então tem que estar na ordem 3 2 grau 1 grau 0 grau 3 grau 2 grau 1 grau 0 este número 1 eu desço na diagonal não é que é um número 1 o primeiro cara eu vou descer na diagonal multiplica soma com de cima multiplica soma com de cima multiplica soma com de cima vira até um meme multiplica soma com de cima multiplica soma com de cima multiplica 1 vezes 2 2 mais menos 2 0 1 vezes 2 2 2 mais menos 2 tenho 2 reais na conta mas eu devia 2 lá fiquei melhor tenho 2 reais na conta o banco me compra cobra uma taxa em 2 fica com 0 coloco aqui 0 vezes 2 multiplica 0 vezes 2 0 e soma com de cima 0 vezes 2 0 mais 3 3 no próximo passo tem que zerar se não zerar está errado multiplica 3 vezes 2 6 e soma com de cima 6 mais menos 6 0 acabou eu falei que ia zerar e tem que zerar se não zerar porque errou isso significa que essa divisão disso por isso dá 1 na casa do x quadrado é 1x quadrado mais 0 na casa do x mais 3 na casa da constante só que 0 vezes x é 0 isso quer dizer que dá x ao quadrado mais 3 então quer dizer que dividir isso por isso dá x ao quadrado mais 3 ok agora eu vou reescrever o meu limite limite de x tendendo a 2 ao invés de escrever todo esse trambolho eu vou escrever x vou escrever até nas cores que estão aqui x menos 2 vezes x ao quadrado mais 3 sobre x menos 2 quem causa o problema para mim quem 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 causa x menos 2 corto um com o outro sobrou o limite de x tendendo a 2 e x ao quadrado mais 3 substituto 2 em todo lugar que tem x e agora eu tenho total segurança que vai dar bom porque eu já causei já eliminei quem causa o problema fica 2 3 ao quadrado mais 3 2 ao quadrado 4 mais 3 7 parabéns vocês são demais a